Você já viu como fica uma cidade reconstruída depois de um terremoto? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ficar as casas oficiais das vítimas. Também vou falar sobre um grande projeto que foi finalizado e novas ações sociais promovidas pelos nossos atores. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Terremoto é uma coisa que não faz parte da vida do brasileiro, graças a Deus. E eu confesso pra vocês que eu não tinha ideia de como ficava essas cidades que são destruídas por terremoto. Hoje no jornal eu vi e eu confesso pra vocês que me surpreendeu. Como vocês podem ver nessa imagem, essas são as quantidades de casas que serão construídas nas 11 regiões que foram afetadas. No total serão quase 200 mil residências. Bim significa mil. Karaman Marashi foi o lugar mais atingido pelo terremoto e somente naquela região será construída 45 mil novas casas. Esses são alguns projetos desenvolvidos pelo governo e que serão modelos para os projetos que irá atender as 11 regiões. Eu confesso pra vocês que eu fiquei surpresa com esse projeto deles. Aqui são alguns lugares que já sofreram o impacto de algum outro terremoto. E percebam como as casas são bonitas. Aqui nessa região provavelmente o impacto foi menor ou eles tinham mais espaço pra trabalhar. Mas vejam, eles construíram casas com quintais. E aqui no outro jornal eles trazem os relatos de alguns moradores que já residem nessas regiões. Eles dizem que as casas foram construídas com carinho, com materiais de qualidade. Uma pessoa até diz que tem a mesma qualidade de um hotel cinco estrelas. E nos lugares em que tem um número maior de pessoas afetadas, eles construíram esses prédios respeitando o limite de andar porque isso é muito importante. Essa daqui é a região de Erzindjan que sofreu o terremoto de 1992. Então assim, eu fiquei bastante feliz, sabe gente? Porque aquelas pessoas pelo menos terão dignidade, vão viver em um lugar bonito. Fiquei contente. Eu não esperava que ia ser assim tão bonito. E hoje o governo anunciou que eles já iniciaram a escavação para a construção de 855 casas, casas oficiais. E do outro lado, os nossos famosos continuam a se mobilizar para ajudar as vítimas do terremoto. Uma reunião foi feita com a Associação do Combate contra o Abuso Infantil. Muitos das pessoas que nós conhecemos estavam presentes. Os Ghegorel, Kerem Brussin, Sercan, Chucru, Burju. E nesta reunião, eles discutiram as ações que eles podem fazer em parceria com os órgãos do governo para ajudar as crianças na recuperação pós-terremoto. Uma outra campanha que também está sendo feita e está circulando nas redes sociais é a Um Aluguel, Uma Casa. O qual alguns atores e famosos se comprometeram a pagar o valor do aluguel para um determinado número de famílias. Alguns mensalmente e alguns anualmente. E agora vamos falar da tão esperada série El Turco. As gravações de El Turco foram finalizadas com sucesso, check. Foi finalizada ontem, no dia 23 de fevereiro. E nós temos alguns vídeos da comemoração de toda a equipe após a conclusão das gravações. This is a wrap on El Turco! Senti falta do Gen Yaman nessas comemorações, mas tudo bem. As gravações foram finalizadas. Eu também não vi nenhuma pessoa do elenco nas comemorações, nenhum rosto familiar. Já sabemos através do Instagram que Gretinha já retornou para a Itália. E nós seguimos aqui acompanhando para saber quais serão os passos do Gen Yaman. Nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, eu apresentei para vocês todos os atores que estão ao lado do Gen Yaman nesse projeto. E agora a gente só quer saber quais serão os próximos passos. Todo ano falam de Gen Yaman no reality show italiano Ilha dos Famosos. Esse ano de 2023 não está sendo diferente. Muitas coisas estão retornando lá do ano passado. Eu nunca assisti nenhuma versão desse Ilha dos Famosos e repito para vocês. Acho pouquíssimo provável que Gen Yaman, neste momento da carreira dele, vá parar para fazer reality show. Eu não sei, gente, mas reality show não tem uma reputação muito boa, né? Então por isso eu duvido que reality show faça parte da estratégia do Gen Yaman para a carreira dele. E agora nesse momento de finalização desse projeto, a pergunta que não quer calar é para onde Gen Yaman irá? Eu acho que ele vai para a Itália. Eu não acho que ele vai retornar para a Turquia. Lá é a casa dele. Algumas pessoas na internet especulam se ele vai voltar para a Turquia para ajudar as vítimas do terremoto. Eu acho que não. Eu acho que o Gen Yaman segue os compromissos dele lá na Itália. Tá bom, minhas queridas? Vamos aguardar. O Turco está chegando. Vamos ver se teremos Gen Yaman em Los Angeles. Todo ano começa agitado para o Gen Yaman, né? Já repararam? O ano passado foi do mesmo jeito. Apesar dos pesares, apesar do ano ter começado com tanta notícia ruim, com tanta morte, eu estou sentindo que esse ano vai ser muito bom para ele. Tá bom, meninas? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!